Tudo bem, vem cá, desculpa, só um negocinho, uma pergunta aqui, é aqui que fica o consultório da Dona Jo. Ai caralho, Marcelo Cerrado, seu gostoso, seu gostoso delicioso, ai que delícia, não acredito, é o Marcelo Cerrado, cara, eu maratono você, cara, eu vejo tudo seu, eu vejo crô, eu vejo novela, eu vejo filme, eu vejo minutinho, não tem que suar aqui do Multishow, ai meu Deus, eu tô passando uma, eu tô passando. Será que o doutor César, da novela Por Amor, pode medir minha pressão? Não, não, calma, calma, olha, vem pra cá, vem pra cá, senta aqui, senta aqui, senta aqui, não, não, senta aqui, eu, hein, ô, Marcelo Cerrado, né, prazer, Lindomar. Marcelo Cerrado, não, não, vocês estão me confundindo, é uma confusão muito comum, sabe, dizendo que eu sou muito parecido com ele, mas eu sou outra pessoa completamente diferente, entendeu, Marcelo Salgado, muito prazer. Ah, Marcelo Salgado, nossa senhora, você é a cara dele igualzinho, você não é primo dele, não? Ai, Marcelo Cerrado é muito engraçado, muito engraçado, ai, ele é muito engraçado, Marcelo Cerrado, ai, eu quero beijar ele na boca, calma, 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 calma. Marcelo Cerrado! Não, é Marcelo Salgado, é! Sou só um pouco parecido com ele. Sou Marcelo Salgado. Muito prazer. Muito prazer. Poxa, desculpa, tá? Desculpa, que vergonha. Que vergonha, digo Dio, dona Dio. Que vergonha, dona Dio. Que mau caráter, dona Dio. Você tá atendendo uma celebridade aqui na sua casa. Você não avisa pra sua família. Que vergonha. Sua falsa, falsa. Calma, calma. Você pode te decepcionar aí, mas eu juro que eu não sou o Marcelo Cerrado. Sou só um pouco parecido com ele. Assim, como é que eu posso dizer pra você? É tipo um sósia. Ê, gente, é igual eu com o Lan Santana. É, mais ou menos isso, mas mais parecido. O conceito é esse, é isso.